Malu, se você não vai ter o Bielo Mbastê Noronha, ainda bem a informação de Tancunaba. Direção Nacional de Transporte no Terrestre, município de Nauru. Há lá o teste de prática para o motorista no condutor Cira. Há motocorri um ida atos lima resim. Durante semana rua, equipa Direção Nacional de Transporte Terrestre. Há lá o teste de prática para a carta condução. Rússia motorizada no careta, há motocorri um ida atos lima resim. Sefe e equipa de NTT, Nicolau do Rego, há entrevista até tem. Objetivo, há lá o teste de prática para a carta condução. Há utilizador motor no careta Cira. Há município de Nauru, tamba la bela, há lá o viagem. Há dele. Objetivo, há lá o teste de prática para a carta condução. Enquanto o tal orçamento não resiste, o cidadão Cira não trata a carta condução. Há motoc dolar americano, o regime Ruanulu, o regime Lima. Há lá o teste de prática para a carta condução. Há minhas semanas, há 10 dias. Há minhas portafilas. Portafilas me refiro. Há minhas motores mais baratas. Há minhas motores de prática para a carta. Há minhas 25 mil 90. Antretanto, Direção Nacional de Transporte do Norte-Este se foi oportunidade. Atual o teste, filefale ou engira. La passa e o teste refere. Fuse Nauru, Bastinoroña, Baer Teteli.